Mais um ano chega ao fim. E outro nasce prometendo novas emoções. Em 2007 estejamos ainda... Mais unidos para dividirmos todas as alegrias. Que sejamos iluminados pelo amor e pela paz. E que continuemos juntos... Na busca dos nossos sonhos. Nós da RedeTV desejamos a você um Feliz Natal. RedeTV. A Rede de TV que mais cresce no Brasil.